Podem jogar na cova, podem fazer pressão Mas nada interrumbe a minha oração Podem pojar do ar, fazer reunião Mas nada intercala a minha comunhão Deus vai na minha frente, fecha a boca do leão E mostra pro inimigo que eu sou o campeão A noite vai passar, o dia vai chegar No outro dia cedo Deus vai me exaltar Ele é Deus da água, Deus do fogo Deus da prova, Deus da bênção Ele é Deus que cura, Deus que mata Deus que abate, Deus que assalva Ele é Deus da cova, Deus do leão Deus que ouve a sua oração Deus luta por ele, Deus fecha a boca do leão por ele Deus vai na frente dele, Deus entra na cova com ele Deus é amigo dele, Deus anda com ele Deus tira pedra do caminho dele, Deus vai na frente dele Podem jogar na cova, podem fazer pressão Mas nada interrumbe a minha oração Podem pochar do ar, fazer reunião Mas nada intercala a minha comunhão Deus vai na minha frente, fecha a boca do leão E mostra pro inimigo que eu sou o campeão A noite vai passar, o dia vai chegar No outro dia cedo Deus vai me exaltar Ele é Deus da água, Deus do fogo Deus da prova, Deus da bênção Ele é Deus que cura, Deus que mata Deus que abate, Deus que assalta Ele é Deus da cova, Deus do leão Deus que ouve a sua oração Podem jogar na cova, podem fazer pressão Mas nada interrumbe a minha oração Podem pochar boatos, fazer reunião Mas nada intercala a minha comunhão Deus vai na minha frente, fecha a boca do leão E mostra pro inimigo que eu sou o campeão A noite vai passar, o dia vai chegar No outro dia cedo Deus vai me exaltar Está decretado Está decretado Está decretado Transcrição e Legendas Pedro Negri